E a Missão Humanitária Brasileira chegou à Turquia para ajudar na busca e resgate das vítimas do terremoto. A Missão Humanitária Brasileira chegou a Ankara, capital da Turquia, na madrugada da sexta-feira, ainda à noite de quinta-feira no Brasil. A previsão inicial era de que o desembarque seria em Adana, no sudoeste do país, mais próximo às cidades afetadas pelo terremoto da última segunda-feira. Mas o aeroporto da cidade estava sem espaço para receber o avião da FAB. Durante o voo até a Turquia, os militares de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo acertaram detalhes da ação conjunta. A grande dificuldade nossa é estar em outro país, no lugar onde a gente não controla os nossos recursos, que a gente não controla o nosso apoio, caso sejam necessários. A gente vai ter dificuldade do clima, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, e também o idioma e a cultura da população local. Há 22 anos, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, além da experiência, esta médica trouxe equipamentos e medicamentos para o socorro imediato às vítimas. A gente está levando equipamento para montar um posto mesmo, um posto avançado. Então, material para via aérea, via aérea difícil, pequenas cirurgias, drenos, drenagens, amputações, a gente tem material assim. É um somatório de esforços. Está sendo capitaneado pelo governo federal, que está cocheando toda a operação, destacando também a importantíssima participação dos estados e da federação, que estão disponibilizando profissionais altamente capacitados, altamente prontos para desempenhar essa missão tão importante. Além dos recursos humanos, o avião da Força Aérea Brasileira trouxe 10 toneladas de carga, entre equipamentos de resgate, material de suporte aos militares e kits para prestar atendimento médico às vítimas. Daqui de Ankara, os militares brasileiros seguem em um avião militar turco para Adana. A previsão é que a equipe de missão humanitária do Brasil fique aqui na Turquia por pelo menos duas semanas.